O homem que morreu no confronto estava sendo procurado. A polícia confirmou que ele é esse homem de blusa verde que aparece nas imagens de câmeras de segurança durante um assalto num supermercado, no setor Moraes, também na região leste. O roubo aconteceu na manhã desta sexta-feira. Repare que ele está armado e junto com o comparsa faz ameaças ao dono do estabelecimento. A dupla ainda rouba o celular dele e do funcionário. Até um entregador de jornais que chegava na hora do assalto é abordado. O telefone e a moto dele também foram levados. Quando ele abordou a gente, era todo instante ameaça, né? Querendo coisas que a gente não tinha, dinheiro que a gente não tem em mãos. Depois do crime, o suspeito teria fugido na moto furtada para o setor Novo Mundo. Assim que os policiais tiveram a informação de que o suspeito poderia estar aqui nessa região, eles entraram, então, nessa região de mata. Repare ali, é uma região muito densa, o mato fechado. Os policiais, então, entraram nesse mato e foram recebidos a tiros. Claro, eles revidaram a essa agressão e com a experiência que tem, conseguiram atingir o suspeito, que acabou morrendo. A equipe que deparou com ele, primeiro, foi recebida a tiros e aí nós temos técnicas usadas nesse tipo de conduta, onde foi efetivada a resposta armada até o momento quando nós encontramos ele avaliado e acionamos o corpo. A operação continua para tentar localizar esse outro homem? É, a operação ainda não parou. As buscas continuam, né? Tem uma equipe local lá próximo aonde foi o confronto e as outras equipes nossas estão ainda na incursão aí no mato. Outro caso parecido aconteceu no Jardim da Luz, na divisa entre Goiânia e Aparecida, em plena luz do dia. Um criminoso entra nessa mercearia e pega o dinheiro que está no caixa. Alguns segundos depois, ele agride a dona do comércio. Eu gritei, ele já me pegou, me pegou e foi empurrando no banheiro, me fechou no banheiro, eu abri, a porta do município caiu, né? Aí ele falou assim, entra, entra, que isso não é ultimato. Com uma rápida ação da polícia, o homem, que tem uma extensa ficha criminal, foi preso. Quantos uns 5-7 você tem? Cinco. Cinco? Cinco. Uns 5-7, o que mais? Tem uns 5-5 também. Quantos? Furtos. Quantos furtos? Tenho 5-5-5. Também 5? Também. Mais passagens você tem? Essas passagens eu tenho. Nem lembra, né? São muitas, né? Essas passagens eu tenho. Então, beleza. Homicídios você tem? Tenho também. Crimes como esses têm sido constantes em Goiás. De janeiro a junho de 2023, 314 roubos a comércios foram registrados no Estado. A média é de dois casos por dia. Mesmo assim, Evandro diz que não pretende aumentar a segurança do supermercado. Aqui a gente tem oito câmeras, eu acho assim que já é o suficiente. Algo mais eu prefiro parar as atividades. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL